Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero, hein? Olha! É! É! Tá inchando, viu, Lígia? Tá inchando, tá tomando água. Qual é a água que ele tá tomando? Da praia, é? Água de coco, é? Ou é aquela outra? De que? Falar o que que você quer? Ah, eu vou falar, depois eu falo. Quero aproveitar, mandar um abraço para os nossos telespectadores aqui do Facebook, que eu não consigo entrar aqui. Ah, eu com a cabeça, eu quero isso aqui também, rapaz. Olha, não consigo. Olha, Baretta, mandem um beijo para minha mãe, dona Nivalda, no Augusto Franco. Ela não perde o seu programa. Te adora, querido. Te adoro, querido. Né, Né, Né. Boa tarde, Baretta. Né, 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 Né. Não é? Ivanete Prado. Baretta, fui assaltado e chamei a polícia. Só faltou me perguntar de que cor era a cueca do bandido. Com uma boa, com uma pressão psicológica no momento que eu fui assaltar. Eu vou saber das características do elemento, por favor, né? Também acho. Como é que a pessoa está assaltada e vai saber como era, não sei o quê. As pessoas ficam na hora atordoadas. Eu, como policial, entendo isso. Então, todos que fazem lá, que vão atender, eu também tenho que entender isso. Das pessoas, pô. Cristina Assura, Baretta, a gente só serve para votar mesmo. E o povo também tem que merecer. O que eu falo aqui, né, Cristina? Um abraço. Pô, merece o que tem, rapaz. Está chegando aí o final aí. A caça ao pobre está pegando na tora, assim. Estão pegando no braço, não é? Depois vocês não vejam que eu tinha razão. Viu? Já vi já. Certo? Você, Baretta, tinha razão. Cuidado. Cuidado com aqueles que realmente, não é? Se acham. Cuidado. Depois vocês não estão arrependidos. Tchau.